Viu o frecado, falei, Batei palmas frente a frente, Autuíro, braço a braço, Provocante e xingão, É preciso coração, Racha e muita raça. Provocante e xingão, É preciso coração, Racha e muita raça. Mas quando o toiro lhe vestiu, No ar sacudiu, Com violentas conadas, Às campanhotas fatais, O frecado abena mais, E o povo em penas bancadas. Às campanhotas fatais, O forcado abena mais, E o povo em penas bancadas. Em fúria de tanta gravura, Que o forcado segura, Bem agarrado à barbela. Alguns ajudas pelo chão, Vais depressa e união, E que lida beca aquela. Alguns ajudas pelo chão, Vais depressa e união, E que lida beca aquela. Duas voltas à arena, Torna uma praça pequena, Ovação a tempo inteiro. Desta forma, Despida, O frecado abisca a vida, E não faz por ninguém. Desta forma, Desta vida, Um frecado abisca a vida, E não faz por ninguém.